O negócio é fazer VT, Brasil. O negócio é VT. Hoje amanheci passando ferro no cabelo, minha filha. Não passa nem vento aqui. Aí, Desirê, ó. Eu amei, amiga. Eu amei. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Albuquerque. Foram dormir cedo ontem. Nossa, vocês estão florais hoje, assim. É, todas acabadas de sono, né, gente? Magali acorda de meio dia, então ela pode assistir Big Brother. Que história, Desirê? Dá licença aqui. Nós, Fernanda Albuquerque, infelizmente. Não, Anja. Todas passadas. Olha, gente, eu não sei por que autorizaram a gente falar desse programa aqui no Com Você. Porque é uma desgraça. Foi Magali, foi Magali. Eu fico morta e eu nem disse, gente, não vamos falar não. Eu quero ir dormir cedo. Você sabe, eu não assisti, mas eu tenho que assistir pra comentar. Ontem era duas e meia, eu comentei no grupo. Fernanda acordada, feito um tetel com os olhos tão antes. Não, anda, mulher. Olha a Lavinha chorando. Bora, bora, bora. E eu lasquei hoje, né? Rodolfo eliminado. A gente acreditava? Não. Não, virou. Mas foi virada. 50.48. Foi muito apertado. Foi muito. Muito apertado. Não, eu não achei que foi apertado. Foi Magalinha. Não, da Apertado foi o dele. O Magalinha louca, desirca. O Apertado foi o dele com o Carla Nias, que é tipo, foi centésimo de coisas. Não, mas eu digo apertado no sentido de ter... Não, não foi uma grande diferença, né? Mas assim, ele foi 50, o outro foi 44, o Gio ficou com 5, né? Não foi. Tu tá entendendo, Ananda, o que eu tô querendo dizer? 6%, né? É, não foi assim muito. Agora assim, o que eu acho? A gente ontem falou, moeu, remueu, né? Tá um assunto assim. Mas ele saiu bem. Foi uma coisa assim, que deu pra entender. Ontem, Tiago Leif fez um discurso. Inclusive, disse... A gente entende que você não fez por mal, Rodolfo. E as explicações aconteceram. E ele não saiu mal, entendeu, Ananda? Não saiu como o Carol com o K, com aquele peso, aquela negatividade. Ele saiu bem, as pessoas já o acolheram aqui fora e foi o discurso o tempo inteiro. Acabou o jogo, pra fora, vamos acabar essa cultura de cancelar, de lixar, não vai ter isso. E uma coisa que eu achei super legal, hoje ele na entrevista com Ana Maria Braga, ele já... Ana Maria falou um termo assim, ah, as pessoas que tem a opção sexual, ele disse, Ana, inclusive lá dentro eu entendi que não é opção sexual. Eu aprendi, eu aprendi, né? Porque a pessoa não escolhe, é orientação sexual. Você já nasce assim, né? Então ele disse, né, Ananda, que foi uma universidade lá pra ele, né, Magui? Ele aprendeu muita coisa. É claro que ele sempre traz o discurso de onde foi criado, da região, da família, do contexto familiar dele. Mas mostra uma disposição pra aprender novos conceitos, pra aprender. Porque, na verdade, ele tá reproduzindo um padrão que na casa dele era normalizado, né? A brincadeira com o cabelo do pai, da tia, tal, tal. Então ele tava repetindo aquilo e achava que tava tudo bem, porque na casa dele tava tudo bem. Mas a gente entende que não é assim, que a sociedade evoluiu, que as coisas mudaram, que você precisa fazer parte dessa mudança. Inclusive, no fim da entrevista, ele se disponibilizou, inclusive, a colaborar com a causa, a usar, sabe? Tipo assim, ó, eu posso me engajar nessa luta de conscientização, que foi muito bacana. Disse que não chupou, chupou, Sara. Aí, não, 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 não. Ele não chupou nem com Sara e nem com Juliette, para a nossa tristeza. Ah, ele disse o quê? Juliette disse ontem que não queria ele, que ele tinha os dedos do pé entramelado, aí era um defeito pra ela, que ela disse, ó, Rodolfo não tem como não, ele tem os dedinhos, aí filmaram mesmo na hora, os dedos, não, um por cima do outro assim. Mas assim, como tinha aquela relação de carinho? Aí a gente cria, né, gente? A gente cria na nossa cabeça. Desirê, tem centenas de milhares de Instagrams shippando o casal. Eu acredito. Todo dia que eu entro no YouTube, é, assim, o povo bota uma música e pega uma imagem. Você dizia que você é o casal. Shipparam muito, shipparam muito eles. Porque assim, pra Juliette, ele ter saído, eu acho que foi uma perca grande. Mas pro jogo, eu acho que naquele momento, ele tinha que sair, sabe? Ele tava se achando muito. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu. O que foi bacana nessa entrevista dele hoje, foi que ele reconheceu que ele disse que no primeiro paredão, não, ele achava que já, ele não era questão de ele ter sido preferencial. Ele achava que naquele momento, aquela pessoa que saiu a primeira, era quem deveria sair. Mas quando ele voltou. Como ele voltou, porque ele foi pra quatro paredões. Não é? Então, ele... Mas também salvou um bocado, né, Fê? Não, é porque ele passou, salvou um bocado. E como ontem, Tiago Márcio disse o quê? Não pense que quem volta do paredão é porque o público tá amando, nem tá fazendo coisa certa. Agora, eu achei que o cara ia sair, mulher. Quando o Tiago falou assim, volta e tenha mais uma chance. Pronto, o Rodolfo vai voltar. É porque ele fez esse texto pra Gil também, né? É, porque ele disse assim, né? Que aqui fora... Começam erros novos, não os mesmos erros. Exato. Não é? Que você voltar do paredão é uma vida que é dada de novo. É tipo assim, no jogo, você ganhou uma vida. Ele deixou um boné, né? O Rodolfo... Oi, menina, eu chorei nessa parte. E diz que quando ele volta... E eu choro, me viu o que faz? Tem não. Aí, viu o que faz assim, ó. Eu não tô acreditando que tu tá chorando, não. Que homem me deu. É, eu com minha tia, eu vou gravar pra te mostrar. Chora, chora. É coisa, a lágrima dela. A gente é notiva, Sandra. Eu sinto. Se tem uma amizade... Sincera, verdadeira. Sincera... Foi bonita, até o PT dos dois. Foi a dos Bastião. É. Porque eles eram sinceros e eles, apesar de cúmplices, eles se respeitavam nas diferenças. Então, tem hora que o Rodolfo, eu não concordo com isso, Caio, mas é... e se respeitavam. Total, exato. É diferente de quem só concorda, que só concorda. Por exemplo, Camila e João só concordam. Então, é muito mais fácil você ser amigo de quem só concorda com você. Difícil é você ser amigo, preservar a identidade dos diferentes. É, porque o Renan falava, né, Maguinha? Que Rodolfo tinha um perfil mais pacífico. E Caio já era mais agressivo. E até ele dizia, Bastião, tá ficando chato aí, Bastião. Você tá ficando chato. Ele, eu tô chateada, não sei o quê. Tá ficando feio. Aí chegou, chegou nos momentos aí, Rodolfo, bem calmo. Inclusive, o que você tá fazendo agora, tá errado. Ele, eu vou pedir pra sair, não sei o quê. Então, assim, ele era bem... E como o Fernanda disse, Caio falava 300 coisas, ele não concordava, ele simplesmente ficava calado, né? Sim. Então, era legal. Uma coisa que eu acho que o mais realizado de todos ali está sendo o Caio. Sim. Imagina você passar mais de dois meses do lado do seu índole, gente. Ele ficou louco. Ele é muito fã de Rodolfo. Não, ele virou amigo, né? Rodolfo disse, agora, Caio é o meu amigo. Vai na minha casa, vai lá o... Vai na minha casa, vai lá o boné. Ei, Nanda e Maga, agora, assim, a cena que a gente, que eu achei mais engraçada foi que Gil, né, quando soube que ia ficar, aí ele teve que desmanchar as malas e tal. E aí ele tava levando todos os ovos de Páscoa que ele tinha ganho lá dentro. Eu amo, é muito eu. Sou eu no casamento de Fernanda, levando os coisas, os talheres, os negócios. E a pessoa vai sair do BBB e levar o ovo de Páscoa, gente. E aí ele foi super respeitoso, o Gil. Acabou lá, né, tipo, Rodolfo saiu, Caio ficou meio triste, as pessoas ficaram por ali. E ele não quis festejar na frente das pessoas, que ele achou que era falta de respeito. E aí o que é que ele fez? Solta aí, Messinha, o vídeo do começo pra gente. Espera, primeiro, 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 não tem dispensa. Vem, vem. Vem, vai gritar sim. Vai gritar sim. Aqui no cantinho, vem no cantinho. Vem, 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 que ele quer gritar. Ele precisa, calma, vem, pra gente respeitar. Vamos recalma, fechou a bola. Vamos respeitar os outros. Eu vou aproveitar essa chance, meu Deus. Eu vou aproveitar essa chance, meu Deus. Ô, Nanda, sabe o que eu achei engraçado? Numa conversa com o Arthur, ele fez. Ai, meu Deus, será que se eu sair desse programa, vai ter um dame me esperando pra gente namorar? Mulher. Ele tá tarado, né? Ele tá atacadíssimo. Ele fica louca na festa, né? Eu queria atacar um dame desse agora. Eu atacaria ele falando. É engraçado, é que elas estavam todas atacadas naquele filme, no cinema. No cinema, foi a novela, né? Foi, foi. E aí, estavam todas bem oriçadas ali, né? Eram gatilhos, caras do beijo, né? Gatilhos, gatilhos. Juliane disse, meu amor, que se sair e não tiver ninguém, ela vai atrás do Ender. Meu amor, ela tem de Celton Melo. Somente. E ela vai atrás deles, meu amor. Ou ela vai lá atrás. Juliette, meu amor, vai dali pro céu. Aí, hoje é festa, né? Amanhã é prova do líder. A festa da VTUB é também infantil, né? É, Nanda. Mas a gente hoje mesmo confirmou? É, acho que não. É, a gente não. Tiago Leifé disse assim, que vai ter jogo ou então filme, dependendo da regiagem. Mas que era festa, como é normal, toda quarta-feira, né? E amanhã é prova do líder. É, tem infantil, tem infantil. É. Ele vai lá pedir o beijinho, o brigadeiro, vai ter temática. E todo mundo vai bem colorido. E eu não sei se hoje Gil vai topar se fazer o que é a drag. Fazer a drag, né? Fazer a drag, não vamos. Ai, bacana. Cenas dos próximos capítulos. Ó, por falar em cenas dos próximos capítulos, eu vou chamar a pausa abençoada. E na volta, a gente vai falar de Tom Veiga. Tom Veiga. O Louro José. Que trazia, né, a tona, andava a vida, a o Louro José. Gente, tem uma história, uma possibilidade de exumar o corpo. Porque estão achando que a ex-mulher envenenou o homem. Gente, que desce que bafo. Vamos contar esse babado já já. Volto já. Cristo estará contigo, o mundo pode até... Cristo estará contigo, o mundo pode até...